Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais um episódio do drama da Rita Boleira, tá gente? E hoje, eu tô vendo nos comentários que vocês só tão pedindo reforma. Reforma, reforma, reforma e reforma pra lá e reforma pra cá e reforma porque sim e reforma porque não. Então hoje eu vou dar um jeitinho na casa, tá gente? Um jeitinho, tá? E vamos ver como é que vai ser. Antes de começar, deixa o like aí, se inscreve no canal e se embora, gente, porque eu tenho que ainda analisar e ver o que eu posso melhorar. Eita, o lado bom, parece que Rita fez amizade com um sim otimista. Os otimistas têm uma visão no estilo copo meio cheio perante a vida. Eles nunca deixam de ver o lado positivo das coisas e essa perspectiva pode inspirar as pessoas ao redor. Com relações às preferências do sim, você diria que Rita gosta de sims otimistas? Sim, ela é otimista, antes não era não, né gente? Foi expulsa de casa, né, assim, numa grana no bolso e tudo mais. Então, sim, eu acho que sim, tá? Tá? Beleza, gente, nós ainda temos isso aqui pra vender antes de estragar, mas como eu vou pro modo construção, né, aqui não vai rolar o tempo, tá? Aqui vai ficar de boa. E beleza, gente, vamos ver aqui o que a gente pode melhorar na casa da Rita Boleira, tá? Primeiramente, vamos ver aqui a sala. Isso aqui eu vou guardar com toda certeza, gente, porque isso aqui é uma prova, né, gente? Uma prova aí do trabalho dela. Ó, e ó, tem coisinhas aqui também, então vou guardar isso aqui, tá? Vou guardar mesmo isso aqui. Eu gosto muito desse cantinho da sala, porque esse canto da sala, ele é um canto perfeito assim pra TV. Mas, hum, eu vou ter que mudar isso aqui tudo, gente. Vou ter que tirar o galinheiro daqui. Enfim, se eu for aumentar a sala, né? Tá. Aqui vou apagar. Eu acho que ela merece um negócio melhor, né, gente? Um banheiro melhor. Então vou apagar sim. Esse aqui eu vou guardar. Esse aqui eu vou guardar. Porque eu acho que esse aqui ainda é bom, esse chuveiro. Tá? O chuveiro não. O banheiro eu quero tirar daqui. Tá? O banheiro eu quero tirar daqui. Já é um plano meu. Tirar o banheiro daqui. Bom, deixa eu ver onde tá a criança. Vou tirar a criança. Ai, não dá pra tirar a criança daqui. Tá. Vai ficar aí no meio mesmo. O quarto dela precisa sim, gente, de um negócio, né? De um tchan. O quarto do bebê pra mim tá bom, mas eu acho que dá pra gente fazer melhor. A cozinha eu quero aumentar, por isso que eu queria tirar, ó, o banheiro daqui e colocar em um outro lugar. Mas, beleza. Deixa eu ir pro modo construção lá do Gerenciar Mundo, gente. Porque eu acho que lá a gente tem uma liberdade maior e não tem nenhum sim no meio, né? Então, a gente pode fazer uma coisinha mais legal. A casa dela, gente, eu queria que tivesse uma mureta na frente, né? Bem grande e a casa ficasse um pouco mais afastada. Só que eu não sei se dá por causa da nossa plantação e também por causa do galinheiro. Entendeu? Então, nós temos esses poréns. Nós temos esses rolês que a gente vai ver como que a gente vai fazer. E se eu me, né, eu me animar? E se eu me animar? Muito provavelmente essa reforma não acabe hoje. Tá? Vamos lá, gente. Deixa eu colocar essas galinhas aqui no inventário. Nossa, eu só tenho isso de galinha, gente. É um absurdo. Um absurdo eu ter só isso de galinha, gente. Aqui eu vou fazer um galinheiro mais moderno, tá? Com uma cerquinha. Um negócio mais legal. Tá bom? Vou apagar esse aqui? Não. Eu vou guardar esse aqui. Ai, eu vou guardar esse aqui tudo, gente. Vou ter que guardar esse aqui. Tá? Eita. Tá, vou vender. Eu não sei o que é. Nossa, não dá pra eu guardar, não. Pera aí. Não dá pra eu guardar. Olha. Vou jogar aqui do lado de fora, então. Nossa, eu sempre consegui guardar todas as plantas. Por que essas não dá? Que estranho. Ai, aqui eu vou fazer um negócio mais bonito, gente. Não vou fazer estufa, não. Mas eu vou fazer uma coberturazinha, né? Pra gente poder plantar. Porque aqui no The Sims 4, infelizmente, precisa ter a cobertura. Tá? Isso aqui eu vou apagar. Ó. Isso aqui não precisa mais. Tá? Não precisa. Esse cantinho da abelha. Eu gosto desse canto, gente. Ah, esse aqui eu vou apagar também. É bem planta de lixo. Ó. Pronto. Beleza. Então aqui já tá, ó. Basicamente. Tudo. Limpinho. Né? E aqui também. Que é a parte do quintal. Certo, gente. Vou apagar essas janelas. Que agora vai ter janela de vidro. Tá? Uma bem BR que tem. Que não é muito comum. Mas que ela é bem BR. É uma do vidro universitário. Que eu vou colocar daqui a pouco. Aí aqui eu vou tirar, né? Ó. O banheiro, gente. Deixa eu botar essa porta pra algum canto, ó. Eu vou poder fazer assim. Aí aqui é o corredorzinho pros quartos. E eu acho que bem aqui nesse canto eu posso colocar o banheiro. Tá? Um banheiro mesmo, gente. Ela ainda não chegou no luxo. Quando ela chegar vocês vão ver o que que vai ser casa. Ó. Pronto. Aí aqui, gente. Deixa eu ver. Queria já fazer a muretona, sabe? Ai, não sei. Eu nem preciso disso aqui, gente. Essa lixeira. Nem preciso. Porque essa aqui já supre. Né? Eu acho que eu vou puxar aqui, ó. E vou puxar aqui. E vou apagar isso aqui tudo. Não. Vou guardar isso aqui. O notebook. E vou apagar o resto. Eita. Não, gente. Me animei. Não vou acabar hoje não, tá? Tô só avisando. Não vou acabar isso hoje mesmo. Ó. Mas não vou mesmo. Pronto. Ai. Não para. Deixa eu tirar isso aqui do meio. E vamos deixando a casa, né? A cara dela. Ai, aqui, gente. Vai ser a entradinha, ó. Então vou só puxar aqui mais um pouco. Pra ser a entrada. O ruim que às vezes eu jogo assim pro lado, as coisas, gente, eu esqueço. Fica lá por dias, dias, dias. Eu só vejo na edição. É incrível. Essa bicicleta ela nem usa também, mas eu vou guardar aqui no quintal dela. Ela teve que ir pra casa da Rita da Kombi, gente. Pra poder fazer essa reforma. Rita da Kombi ficou lá com ela. Ela foi incomodar a Rita. O tanque aqui, que a criança toma banho. Tá pra cá. Ainda não fiz, mas porque vocês queriam reforma, né, gente? Então... E o muro vai ser aqui, a mureta, gente, ó. Vai ser bem aqui. A muretinha. Deixa eu subir aqui. Poder fazer bem certinho. Muretinha não, gente. A muretona, tá? Vocês não tem noção do tamanho que vai ser esse aqui, não. Vai ser catastrófico de tão grande. Fazer essa fachada dela. Ó. Aí, aqui também, já vou subir. E já vou puxar pra cá, ó. Que aqui é o portão dela, né? Acho que não vai ficar aberto, não. Vou colocar um muro aqui maior, sabia? É, eu acho que não vai ficar aberto, não. E aqui, ó. Vai passar, sim. Pela árvore, tá, gente? Por quê? Porque não tem aquelas casas que a gente passa e o muro passa da... Daqui do limite? Então. Olha, gente. Essa é a fachada. Um pouquinho da fachada só, não é muito não. Tá? Eu não vou passar muito pra cá, não. Porque aí o dinheiro vai acabando, né? E dá um medinho. Isso que eu vou botar aqui, que é o lixo. Tá? E aqui eu já vou colocar uma porta, né? Uma porta melhor. Uma porta maior. Eu queria uma porta de vidro. Eu queria assim, ó. Não queria maior que essa. Ó, o povo já vai passar na rua e dizer... Nossa, tá indo bem o negócio dela. Sim, tá indo bem o negócio dela. Olha só o tamanho da janela. Entendeu? O povo comenta, gente. Querendo ou não, o povo comenta. E é pra comentar mesmo. Ora. Mulher tá prosperando. Pronto, gente. Essa janela eu acho que super combina. Eu acho que eu vou passar ela mais pra cá. E mais pra cá, gente. Olha só. Eu acho que super combina real. Mas ali não vai poder ter ela. Né? Por quê, gente? Porque aqui é o banheiro. E eu não queria colocar uma janela grande no banheiro. Tá? Que é nesse canto aqui. Mas eu posso colocar ela... Aqui no quarto da Rita. Que eu acho que eu vou aumentar também. E no quarto do bebê daqui a pouco. Tá? Ok. Aí. Aqui eu queria puxar e colocar uma porta. Mas eu não sei se dá. Ó. Eu queria fazer assim. Acho que não dá não, ó. Eu vou ver ainda o que que eu faço aqui na frente, gente. Aqui na fachada. Tá? Vou ver direitinho. Porque... Enfim. Tá, gente. Ó. Assim ficou, né? Toda essa parte. Banheiro. Quarto do bebê. Quarto dela eu vou aumentar pra cá. Quarto do bebê eu vou aumentar pra cá. Daqui a pouco essa criança tá crescendo. Tá enchendo o saco. Por quarto maior. Né? E é isso. Ó. Dá pra botar outra aqui também. Esse aqui eu tô achando muito alto. Eu tinha colocado rosa, mas eu não gostei. Na casa. E essa parte aqui, gente. Vou fazer uma limpeza. Pronto, gente. No dia que eu precisar daqui, aí eu desfaço o muro. Porque ela não tá precisando desse espaçozão todo, não. Não tá, gente. Sendo bem sincera. Ela não tá precisando de tanta coisa assim, não. De tanto espaço, não. Eu tô reformando mais do que vocês, assim, querem, né? E tudo mais. Tô aqui eu, na minha opinião. Ela não tá precisando, mas... Estou reformando. Tá certo? Bom. Vamos passar pra cá, gente. Vamos passar pra esse pedaço aqui. Né? Porque aqui eu tenho que definir também... Onde vai ser a escada nova. Né? Eu acho que vai ser aqui mesmo. Nesse mesmo lugar, gente. Ó. Né? Aí eu mudei também aqui o piso. Pode ser aqui também. Tá bom. Só que aqui tá tudo aberto. As galinhas vão sair. Eu acho que o galinheiro vai ser nesse canto, gente. Sabia? Ó. Eu queria fazer o galinheiro assim. Que é o galinheiro mais moderno. Vocês pensam que eu não pesquisei galinheiro, não? Galinheiro moderno? Pesquisei sim, tá? E é tipo assim. Ai. Pior que... Tipo assim, gente, ó. Aí as galinhas ficam aqui. Nem tô pegando mais ovo direito lá. Porque eu não tô tendo tempo pra... Pra nada, né? Aí é tipo desse jeito. Se você quer um galinheiro, galinheiro. Acha que assim é bem melhor. E o galinheiro é seguro. Será que vai entrar alguém pra roubar as galinhas? Eu espero que não. Eu espero que não. Tá aqui. Ai, que susto. Pronto, gente. Aqui eu posso deixar esse mesmo, né? Aqui nesse canto. Caraca, só tem isso de galinha. Um absurdo, né? O tanto de galinha que a gente tinha, gente. Nossa, foi um absurdo real. Tá onde a galinha, tá, gente? Tem cocô. Então, não que isso aqui seja bosta, tá? Porque é bem limpinha. A Rita Boleira é limpa. Mas, é bom, né? Ser um pouco realista assim. Colocar umas... Né? Uma terrinha desgastada. Quer dizer que a galinha cagou aqui. Alguém veio e limpou. Entendeu? E é isso. Ai, gente. Bem mais moderno, né? Ali no canto eu vou fazer a cobertura pra plantação. Tá bom? O tanque da menina, gente. Pelo amor. Eu vou ver se eu faço hoje, tá? Vou ver se eu faço hoje. Porque ela não pode ficar sem tanque pra tomar banho. Ó, gente. Eu acho que eu posso fazer aqui também com esse negocinho. Pra plantação. Não, tá parecendo uma prisão. Eu vou comprar esses negócios de plantação. É melhor. Esse aqui, cadê? Esse, ó. É bem melhor. O negócio é só a cobertura, gente. Que tem que ter uma cobertura. O negócio é que quando a gente coloca a cobertura, fica feio. Eu não vou mentir. Fica, gente. Fica feinho. Deixa eu ver se... As plantas aqui é pouca, gente. Ó. Amora. Chocou fruta. Outro que tem dois. Não tem. Fiz besteira também, né? Era pra eu ter colocado depois que ter colocado a cobertura. Aí eu colocava... Não deu. Aqui eu vou colocar... Chocou fruta. Que a gente faz coisa de chocolate, querendo ou não. E aqui eu vou colocar... Framboisa. Tem framboisa não? Pra mim que tinha framboisa. Vai morango mesmo. Ai. Pronto. A gente plantar depois. Tá? É. Aí aqui, ó. Uma coberturinha. Aí não dá pra botar até aqui. Mas tá bom, ó. Tá cobrindo. Né? Ah. Tá, gente. A área externa tá indo. A área externa da casa dela tá indo. Agora eu tenho que ver a área interna, tá, gente? Aqui eu vou fazer uma estrada pra cá. Porque o povo só entra pela lateral agora, né? E vocês eu vou botar bem aqui. Porque ela ama flor, gente. Ela é apaixonada. Isso aqui vem desde a casinha de, né? Do barraquinho dela na época ainda, gente. Daquela época. Ela sempre preserva. Porque ela lembra daquela fase, gente. Que não foi uma fase boa não, tá? Foi uma fase bem ruim. Uma fase que ela ficava triste pelos cantos, sabe? Nova casa da Rita, gente. Aê! Agora ela vai poder colocar iluminação de LED, gente. Ela não podia antes. Agora ela vai poder colocar. Tá? E ela tá muito feliz, gente. Porque essas LED aqui é com sensor de movimento. Então toda vez... Vou até colocar aqui, gente. Que ela pode pagar agora a conta. Né? Toda vez que alguém passa, a LED faz... Graças aos bolinhos de mel dela. E vocês que foram clientes, tá? Aqui a cozinha bem grande. A sala que eu tô achando ainda um negócio um pouco complicado. Por quê? Porque eu gosto sempre de deixar um espaço na sala pra gente colocar a TV. Só que... Com a redução aqui do negócio... A não ser que eu faça isso... E a TV fique pra cá. É, gente. Dá certo. Né? Ó. E as abelhinhas ficam aqui no canto. E a cozinha fica aqui. Não precisa de uma cozinha tão grande. Por mais que a gente precise da cozinha... Que a gente necessite da cozinha pra trabalhar. A gente não precisa de uma cozinha tão grande, né? Tipo, desesperadamente grande. Não precisa. Olha, gente. A casa da... Eita! Dezoito mil. Eita! Ó. Tem que pensar nisso também, tá, gente? Somos ricos? Sim. Somos ricos demais. Só que... Só que... Né? Tem que ter cuidado na hora de gastar. Porque vai que... Aí... Esse aqui é melhor. Mais bonito. Aí eu boto logo em tudo, né, gente? Porque aqui no Brasil é assim. Às vezes é o mesmo piso na sala, na cozinha, no banheiro, na calçada, na parede. Aqui é, gente. Até na parede. Então... É isso. E aqui, gente, ó. É piso também na... Ai. Na parede, tá? É piso também. Quer dizer, piso não, né, gente? É azulejo também, ó. Tá bom? Na parte da cozinha. Beleza. Vamos lá. Aqui eu vou mudar de cor. Porque querendo ou não, a Rita, ela gosta de várias cores. Então eu tenho que englobar várias e várias cores pra ela. Tá? É só uma cor, não. E aqui eu vou pegar, vou centralizar esse aqui. E vou pegar essa porta que tá bem aqui e vou colocar bem aqui. Pronto. Não tava uma bagunça antes, ó. Agora já tá bem organizadinho. Tá, gente? Deixa eu só colocar esse aqui bem aqui. Que tá na estação. Né? Pronto. Agora tá bem organizadinha a casa dela. Tá? Ok. TV. Ela pode ter uma TV de qualidade agora, mas tem só 18 mil. Então vamos ter muito cuidado. Porque dependendo da TV que eu escolher, né? O bicho pega, tá? Deixa eu ver se tem algum painel. Não tem painel de TV assim, tipo aqueles bem BR. Mas tem o hack. Ó. Eu sei que quase ninguém tem hack hoje, mas ela não conseguiu desapegar a gente do hack. Era uma coisa que tinha na casa dela no interior, né? A mãe dela amava hack. A mãe dela um dia sentou com ela e falou, minha filha, nunca aceite um painel na sua casa. Só queira se for hack. Aí ela ficou tipo, ai mãe, será? Assim, confia em mim. E aqui eu vou colocar os... Ai, que susto! Pensei que os bolos tinham dado errado, meu Deus. E aqui eu vou fazer um negócio bem brega, gente. Colocando todos os bolos dela, ó. Não tem aquela pessoa que você entra na casa e diz, olha meus bolos. Aí, ó. Bem bregão. Tá? É, gente. Vamos indo, né? Isso aqui tinha, ó. Na decoração antiga. Pode ser que a gente use também. Isso aqui tudo eu posso colocar no inventário dela ou vender. Acho que eu vou vender isso aqui, gente. Essas frutas todas, ó. Né? Não sei. Ora, pode ter o tapete feito à mão. Pela Miley Cyrus. Ah, e esse... Eu tinha um igualzinho a esse, gente. Que foi o que eu contei pra vocês que apareceu lá na mãe do nada? Do nada apareceu lá, gente. Pode um negócio desse? E ela... Tu me deu, irmã? Como assim? Ela, tu me deu. Sim. Olha, gente. Dá pra comprar galinha por aqui também. Eu vou comprar. Vou comprar uns pintos. Dá pra... Eita. É a fêmea, né? Não. Macha mais caro que a fêmea. Que estranho. Ó, cinco. Aí eu posso botar mais... Tá sem galo, né? Seis. Por isso que não tem... Ovo. Aí eu vou botar mais sete. Aí eu vou botar mais oito. Pronto, gente. Finalizou. Porque aqui só cabe oito. Né? Aí aqui eu vou colocar o sofazão dela, gente. Eu vou colocar o modular. Porque o modular parece muito... Porque se sofaz retrátil que a gente tem em casa. Né? Então vai ser o modular que ela comprou. Ela foi no Marketplace. Do Facebook. Porque ela é do Facebook, tá? E comprou esse sofá, gente. Oitocentos reais. Trinta de entrega. Foi o valor do meu. O valor do meu. E aqui ela vai ter uma mesinha, ó. Assim. Pronto, gente. Eu vou colocar muito detalhe não. Que só tem quatorze mil. Tá? Eu vou fazer a cozinha dela. E no próximo episódio a gente termina. Não tem muita mais coisa pra fazer, não. Eu acho que o mais difícil era do lado de fora. Né? Porque tava uma confusão ali. Tá, gente. Ela comprou uma cozinha em Tatiaia. Ela comprou uma cozinha em Tatiaia. Tá? Que é mais ou menos assim, ó. É. E a geladeira no canto. Isso. E... É isso. Aqui dá pra botar uma mesinha, gente. De jantar. A cozinha em Tatiaia, ela é muito moderna. Sabe? Caraca. Caraca. Gasta, viu? Pra vocês verem como é que é o nível das cozinhas brasileiras. Ela já tinha essa geladeira. Então, se eu for colocar uma, vai ter que ser uma melhor. Rita Boleira com fogão. Acabou o dinheiro. Eu disse pra gente esperar mais. Eu disse um monte de vezes. Vamos esperar mais um pouquinho, gente. Ela tá juntando dinheiro. Não. Ai, eu não aguento mais essa casa. Ai, eu não aguento mais. Tá aí, gente. 9.242. A gente tem que deixar pelo menos 3.000 pra gente poder fazer mais bolo. Tá? Pelo menos 3.000. E não venha me culpar, não. Que aqui eu tô fazendo de acordo com o nível de vida dela. O nível de vida dela tá avançado. Tá no nível Master. Tá? Ai, culpa. Culpa minha, nada. Culpa do estilo de vida dela. Tá? Ai, gente. Essa é a cozinha. Eu amei com essas cores. Eu amei, 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 amei. Cozinha da Rita. Tá? Ó. Ai, aqui eu vou botar uma mesinha, gente. A mesinha vem de boa. A mesinha é simples. Tá? Ó. De vidro. A Rita da Kombi vai morrer de inveja. Ai, a Rita da Kombi vai contar pra todo mundo. Vai vazar. Até o áudio dela contando pra todo mundo, gente. Vocês souberam? A Rita mudou a casa. Tá ganhando um dinheirão. Tá ganhando um dinheirão com os bolos dela. Rita é invejosa, gente. A Rita da Kombi. É aquela sua amiga que vai na sua casa, come da sua comida. E depois fala mal pra todo mundo. Tá? Invejosa. Sabia que ela era assim. Espalhando pra todo mundo a fofoca. Tá? Vai o cupcake aqui, gente. Não tem nada pra colocar aqui, não. Bom. Ó, a gente tá bem versátil de cores. Tá? Se precisar mudar alguma coisa, vocês comentem aí. Tá, gente? Mas pra mim tá bom. Ok? Olha, eu tô com um medinho, gente. Eu tô com um medinho aqui. Ainda bem que eu salvei algumas coisas. Ai, mas eu tirei o vaso sanitário. Ai. Pera. Calma, calma, calma. Ai, meu Deus. Eu acho que eu vou ter que colocar... Eu ia colocar esse box grande, mas eu acho que eu não vou colocar não, gente. Vai ter o tanque mesmo, tá? Pode ser uma coisa... Senão a gente vai sair do Brasil. Não quero que seja... Não quero que a gente perca a essência. Tá? Então vai ter o tanque sim. Eu já tentei fazer uma banheirinha de bebê. Dá pra fazer? Dá pra fazer. Mas aí ficam todas as outras funções, sabe? Do... Da banheira. Então, por enquanto, eu não vou fazer não. Mas eu já tô estudando mais ou menos como é que tira a função de uma coisa. Ai, gente. Tenho certeza que já tem alguém fazendo, algum modo. Sabe? Eles não brincam em serviço, não. Mas não brinca mesmo. Tá? E aqui vai ser a pia. Deixa eu botar mais uma corzinha aqui, gente. Ó. De ser engrandecido, ó Deus, te entregue em nossa adoração. Aqui eu quero uma janelinha. Teu povo canta-te. Aqui, ó. Ótima. Ótima. Perfeita. Tá, gente. Eu já vou encerrar. E no próximo episódio a gente só dá um jeitinho nos quartos e só. Acabou. Tá? O principal e os piores eu já, né? Já fiz. Como esse aqui. Né? Esse aqui também. A fachada. Que pra mim... Não vou mentir pra vocês, gente. Pode ser melhor. Tá? Pode ser melhor. Sim. E eu vou ver o que eu posso pegar pra poder colocar pra ficar melhor. Tá? Deixa eu pesquisar aqui só um negócio. Arco. Deixa eu ver quais os arcos tem aqui. Ah, e não tem arco tipo de portão pra gente colocar aqui, né? Ó, assim. Não tem, gente. Eu acho que não fica legal. Tá? Só fica legal mesmo se tivesse uma portinha pra gente poder colocar. E é isso. Bom, por enquanto tá assim. Vamos ver, né, gente? Muito obrigado por terem visto tudo. Já vou encerrar. Deixa o like aí. Se inscreve no canal se você gostou. E outras, gente. Comenta aí o que eu posso melhorar. Tá? Pode ser que tenha alguma coisa que eu tenha esquecido. Aí vocês comentam e eu coloco. Tá? E é isso. Tchau. 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 Obrigado.